A CIDADE NO BRASIL Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Água na casa da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Amemos a natureza, o mar verde, o céu de anil Avante pela grandeza do nosso caro Brasil Água na casa da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Água na casa da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Nos momentos mais extremos, a paz em nós terá fé E o futuro venceremos, alegres, firmes de fé Água na alta da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Água na alta da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Água na alta da esperança, vamos bem longe em bala Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Pela pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões CSA Azulinos, impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários Não seremos vencidos jamais Centro Esportivo Alagoano No Mutante Eterno Vencedor Se tremulas a tua bandeira Ao vir celeste é com amor Centro Esportivo Alagoano No Mutante Eterno Vencedor Centro Esportivo Alagoano 70º